Máji! 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 Deco, você perdeu lá no campo de polvo. Máji! Eu não perdi. Eu estou aqui fora. Quase! A se eu. Que que foi? Aaaaaah! 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 Sakhib! Sakhib! Mas por que esse Dalit grita desse jeito? Vai, vem, Sakhib! O que é isso? Aaaaaah! Aaaaaah! Que coisa! Por que gritaram assim? Sakhib! Aaaaaah! Sakhib! O trem! Houve um acidente com o trem! Raja! Estava no trem! Raja? Raja! Raja não estava viajando para lugar nenhum, Dalit! Sakhib! Ele foi reconhecido! Aaaaaah! Aaaaaah! Reconhecido por quem, Dalit? O que aconteceu com o meu irmão? Barni! 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 Tem Raja! Tem Raja! Raja morreu! O que ele falou? Raja morreu, Barni! A mão está dizendo! Sogra! O que?